A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, hoje é 26 de outubro. Vamos para mais uma leitura do nosso devocional Eu e Você vamos fazer ecoar a palavra de Deus nos quatro cantos desta terra. E hoje nós vamos ler aqui o texto do dia 26, sugerido pelo devocional Mesa dos Pães, volume 2, que tem como título Medo Não. O medo é um sentimento que Deus não planejou para o homem, pois surgiu somente após a desobediência humana ao Criador. Leia em Gênesis capítulo 3. Portanto, não podemos acostumarmos-nos a sentirmos medo. Sempre que percebermos que esse sentimento está brotando em nosso íntimo, devemos fazer como o rei Josafá, que, diante de um exército inimigo numeroso, sentiu medo, pondo-se a buscar ao Senhor. Leia em 2 Cronicas capítulo 20, versículo 3. Se você sente medo, deve buscar a Cristo na Bíblia. Deve dedicar momentos diários à leitura da palavra de Deus, a fim de extrair de sua leitura a fé, para crer em Deus e no seu poder. Assim, o medo, que na verdade é um espírito das trevas, será vencido. Quem sentirá medo se crer no Deus Criador do céu e da terra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe você na força e na fé em Cristo Jesus. Deus fala com você?